Caixinha Vem à noite Eu procuro e você não está Eu quero saber por que você Não veio me encontrar Fui à praia Aonde nós dois passeamos Sentado na areia linda Eu fiquei chorando Esta vida que leva Eu sei vai me enlouquecer Eu preciso te ver Eu preciso te ver Pois eu sei que este amor Que foi não vai voltar Sobre a som das lumas Vejo o tempo passar Caixinha Eu me pego com as colisões Eu preciso achar um jeito E tirar você do coração Vem à noite Eu procuro e você não está Eu quero saber por que você Não veio me encontrar Fui à praia Aonde nós dois passeamos Fui à praia Aonde nós dois passeamos Fui à praia Aonde nós dois passeamos E tirar você por que você não está Sobre as ondas do mar Vejo o tempo passar Vejo o tempo passar Esta vida que leva Eu sei vai me enlouquecer Eu preciso te ver Eu preciso te ver Pois eu sei que este amor que foi não vai voltar Às vezes eu me pergunto onde anda você Com esse seu jeito um aluno me prende a você E por isso eu peço volta, me deixarei aberta a porta Não importa o sexto ou vaga, só quero você Eu não sei se você gosta mesmo de mim Esse amor me levando a loucura quer ter o meu fim É gostoso ficar com você, seu amor me pegou pra valer Essa chama de que eu vou, só você que sabe fazer Volta, eu preciso desse amor, sem você eu não sou nada Se você não tem sabor, eu vou Volta aqui nesse peito meu Coração fala baixinho Sem você eu não sou eu Eu não sei se você gosta mesmo de mim Esse amor me levando a loucura quer ter o meu fim É gostoso ficar com você, seu amor me pegou pra valer Essa chama de que eu vou, só você que sabe fazer Volta, eu preciso desse amor, sem você eu não sou nada Sem você não tem sabor, meu amor Volta aqui nesse peito meu Coração fala baixinho Coração falava baixinho Sem você eu não sou eu Volta, eu preciso desse amor Sem você eu não sou nada Sem você não tem essa dor de amor Volta, aqui nesse vento meu Coração fala baixinho Sem você eu não sou eu Volta, eu preciso desse amor Sem você eu não sou nada Tô na roça, tô na roça Ai, 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 meu Deus, eu tô na roça Tô na roça, tô na roça Ai, 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 meu Deus, eu fui pra roça Eu fui no Ibirapuera Passear com o meu amor Namoramos o dia inteiro Até que ela gostou Quando estávamos saindo de lá O negão foi nos catou E mandou minha mulher pra roça E por pouco também não me mandou E agora Tô na roça, tô na roça Ai, 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 meu Deus, eu tô na roça Tô na roça, tô na roça Ai, 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 meu Deus, eu fui pra roça Recebi o meu pagamento E fui pegar o busão Mas o dinheiro só deu pra passagem Não sobrou Não sobrou Nem um tostão Quando eu cheguei lá em casa A mulher me deu um bufetão E ainda me mandou plantar batata E disse ainda Prefiro o negão Brincadeira! Tô na roça, tô na roça Ai, 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 meu Deus, eu tô na roça Tô na roça, tô na roça Ai, 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 meu Deus, eu fui pra roça Tô na roça, tô na roça Ai, 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 meu Deus, eu tô na roça Tô na roça, tô na roça Ai, 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 meu Deus, eu fui pra roça Música Eu ontem encontrei embaixo da cama Uma pecinha bem presa ao colchão Coisinha pequena e até transparente Tão pequenininha que cabe na mão Apertei em meu peito e chorei a vontade De dor e saudade e tanta paixão Na pressa que tinha na sua saída Sem ter decisão levou minha vida No lugar da pecinha foi meu coração Calcinha lilás Você só me traz a maldita saudade Provando que existe felicidade Trazendo desejo sem matar a vontade Calcinha lilás Você só me traz a maldita saudade Provando que existe felicidade Trazendo desejo sem matar a vontade Foi ontem a briga depois do amor Mas juro por Deus que não sei o motivo Só sei que fui eu que acabei provocando Agora chorando sem ela eu não vivo Quem sabe talvez eu até aguentasse Mas se não fosse essa triste lembrança Ao pensar que ontem banhei de suor Provando seus beijos na hora do amor É por isso que choro Feito uma criança Calcinha lilás Você só me traz a maldita saudade Provando que existe felicidade Trazendo desejo sem matar a vontade Calcinha lilás Você só me traz a maldita saudade Provando que existe felicidade Trazendo desejo sem matar a vontade Calcinha lilás Don't duro Só me traz a maldita saudade Quando eu te vi pela primeira vez Eu senti que o amor ainda existe Logo eu que não acreditar No amor à primeira vista Hoje me pego apaixonado Sem você eu não sou nada Graças a Deus que você existe O que posso fazer? Pra ter você comigo Não basta ser seu amigo O amor que sinto por você Já não posso mais guardar comigo Não basta ser seu amigo O amor que sinto por você Já não posso mais guardar comigo Logo eu que não acreditar No amor à primeira vista Hoje me pego apaixonado Sem você eu não sou nada Graças a Deus que você existe O que posso fazer? O que posso fazer? Pra ter você comigo Não basta ser seu amigo O amor que sinto por você Já não posso mais guardar comigo O que posso fazer? Pra ter você comigo Não basta ser seu amigo O amor que sinto por você Já não posso mais guardar comigo O que posso mais guardar comigo Toda minha vida Sem dizer adeus Tá bem longe se foi Por que sonhos meus Tirou de mim Todo aquele amor Com o vento se foi Só saudade e dor Não sei se vou Suportar essa dor Eu quero te encontrar Eu preciso desse amor Saiu da minha vida Saiu da minha vida Sem dizer adeus Levando consigo Todos sonhos meus Entrou em meu mundo Feito um sonho bom Mas deixou marcar o meu peito Mancha-te na dor Aleluia Saiu da minha vida Saiu da minha vida Saiu da minha vida Sem dizer adeus Levando consigo Todos sonhos meus Entrou em meu mundo Feito um sonho bom Mas deixou marcado o meu peito, mas já te matou Saindo a minha vida, sem dizer adeus Tá bem longe se foi, porque sonhos meus tirou de mim todo aquele amor Com o vento se foi, só saudade ficou Não sei se vou suportar essa dor Eu quero te encontrar, eu preciso deste amor Saindo a minha vida, sem dizer adeus Levando consigo, com os sonhos meus Entrou em meu mundo, tenho um sonho bom Mas deixou marcado o meu peito, mancha de valor Saindo a minha vida, sem dizer adeus Levando consigo, com os sonhos meus Entrou em meu mundo, tenho um sonho bom Mas deixou marcado o meu peito, mancha de valor Saiu da minha vida, sem dizer adeus Eu caminho na vida e sem direção Eu preciso encontrar no mundo razão pra te ver Já tentei procurar uma saída Mas todos os lugares que faço na vida E parece que todos os caminhos me levam a você Eu até saí com amigos pra me distrair Encontrei muitos amores, mas não consegui E tirar da minha lembrança Eu não consigo esquecer Aquela última noite que eu te perdi Olha, eu preciso te encontrar Eu só quero te amar Pelo menos mais uma vez Sei que você se foi Que levou o meu amor E também os sonhos meus Sabe me impedir nesse caminho Não consigo andar sozinho Volta comigo outra vez Volta comigo outra vez Eu até saí com amigos pra me distrair Encontrei muitos amores, mas não consegui E tirar da minha lembrança E tirar da minha lembrança Eu não consigo esquecer Aquela última noite que eu te perdi Aquela última noite que eu te perdi Sei que eu te perdi Sei que você se foi Outra vez Outra vez Não adianta Não adianta tentar fingir Se o seu sonho Se o sonho não acabou Eu já estou vendo que você Você tinha outro amor Eu tentei me prevenir Eu tentei me prevenir Levando você pra outro lugar Mas eu não consegui impedir Que por ele fosse se apaixonar Sei quando o coração quer A gente não consegue esquecer Vou sofrer com sua ausência Vou sofrer com sua ausência Mas eu não posso te prender Não adianta tentar fingir Se o sonho não acabou Eu já estou vendo que Você tem outro amor Não adianta tentar fingir Se o sonho não acabou Eu já estou vendo que Você tem outro amor Eu tentei me prevenir Levando você pra outro lugar Mas eu não consegui impedir Que por ele fosse se apaixonar Sei quando o coração quer A gente não consegue esquecer Vou sofrer com sua ausência Mas eu não consegui impedir Mas eu não posso te prender Não adianta tentar fingir Se o sonho não acabou Eu já estou vendo que Você tem outro amor Não adianta tentar fingir Se o sonho não acabou Eu já estou vendo que Você tem outro amor Não adianta tentar fingir Se o sonho não acabou Eu já estou vendo que Você tem outro amor Não adianta tentar fingir Não adianta tentar fingir Se o sonho não acabou Eu já estou vendo que Você tem outro amor Isso é melhor Eu não projecto Eu já estou vendo que Quando ela sai de mim, eu fico assim, desconsolado Como eu queria tanto, o meu primeiro, ficar do seu lado O meu pobre coração já não aguenta mais, tanta ternura Bate dentro do meu peito, de um certo jeito, que loucura Essa mulher me mata, essa mulher me fascina Eu vou casar com ela, eu só gosto dela, eu amo essa menina Essa mulher me mata, essa mulher me fascina Eu vou casar com ela, eu só gosto dela, eu amo essa menina Quando ela sai de mim, eu fico assim, desconsolado Como eu queria tanto, o meu primeiro, ficar do seu lado O meu pobre coração já não aguenta mais, tanta ternura Bate dentro do meu peito, de um certo jeito, que loucura Essa mulher me mata, essa mulher me fascina Eu vou casar com ela, eu só gosto dela, eu amo essa menina Essa mulher me mata, essa mulher me fascina Eu vou casar com ela, eu só gosto dela, eu amo essa menina Eu vou casar com ela, eu só gosto dela, eu amo essa menina Eu amo essa menina Você é a água que bebo na fonte É os montes pro meu dia enfeitar Você é um doce mel em minha vida Meu amor, minha paixão preferida Só você quero beijar Você é a luz que domina o caminho O orvalho que vem cedinho A relva molhar Você é o sonho que tem noite e dia Você é a luz que vem cedinho Você é a luz que vem cedinho Só você eu quero beijar Você é tudo que um dia esperei Amor, você vem cedinho Você é o sonho que vem cedinho Sem você eu não posso ficar Você é o sonho que vem cedinho 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 O orvalho que vem cedinho O orvalho que vem cedinho O orvalho que vem cedinho A relva molhar Você é o sonho que vem cedinho Você é o sonho que vem cedinho Você é o sonho que tem noite e dia Você é minha alegria Só você eu quero beijar Você é tudo que um dia esperei Amor, você vem cedinho Eu não posso ficar Você é um sonho Que tem o noite e dia Você é minha alegria Só você eu quero beijar Você é tudo que um dia esperei